Abraão 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 Tu vás pra uma terra Que ainda te mostrarei Longe de teu Pai Nesse caminho Engrandecerei teu nome Mudarei tua história E farei de ti uma grande nação Abençoarei Todos que te abençoar Te darei um novo nome E farei de ti uma grande nação Os meus caminhos são mais altos que os teus Os meus projetos são maiores que os teus Tu não entendes o que eu vou fazer Mas te prometo eu vou surpreender Neste caminho, engrandecerei teu nome Mudarei tua história, te farei uma grande nação Abençoarei todos que te abençoarem Te darei um novo nome e farei de ti uma grande nação Os meus caminhos são mais altos que os teus Os meus projetos são maiores que os teus Tu não entendes o que eu vou fazer Mas te prometo eu vou surpreender Se tu saires da tua terra, da tua parentela Pra quem sai dou milagre, pra quem sai dou providência Pra quem sai eu dou saúde Eu trago a existência, tudo aquilo que não existe Pra quem sai eu faço tudo, pra quem sai eu dou saúde Eu trago a existência Aleluia Neste caminho, engrandecerei teu nome Aleluia Os meus projetos são maiores que os teus Tu não entendes o que eu vou fazer Mas te prometo Mas te prometo eu vou surpreender Se tu saires da tua terra, da tua parentela Pra quem sai eu dou milagre, pra quem sai dou milagre Pra quem sai dou providência Pra quem sai eu dou saúde E trago a existência Tudo aquilo que não existe Pra quem sai eu faço tudo Se tu saires da tua terra Da tua paredela Pra quem sai dou milagre Pra quem sai dou providência Pra quem sai eu dou saúde E trago a existência Tudo aquilo que não existe Pra quem sai eu faço tudo Pra quem sai eu dou saúde E trago a existência Pra quem sai eu faço tudo Pra quem sai eu faço tudo Pra quem sai eu faço Obrigado.